Obrigada por se interessar por esse meu projeto novo, eu quero muito saber o que você achou. Ó, esse daqui é o piloto, então assim, pensa mais assim nas ideias. A gente não executou até porque eu tô viajando, eu tô em tour. Hoje é o último dia da minha tour, inclusive, aqui na Europa. E então eu gravei tudo meio Mambembe, entendeu? E eu quis fazer, eu falei assim, vamos ver como é que fica Mambembe. E ficou assim, gente, me fala o que vocês acharam e é isso. Bem-vindo à CZN, eu sou o Cara Uzóculo e trago as principais notícias da semana. No programa de hoje, Raquel Xerazade na Fazenda, Lula de Quadril Solto e Funk do Marco Temporal. O programa começa logo depois do seu like. Deltan Dallagnol cai da bicicleta e vira alvo de xingamentos nas redes. Deltan delatou que estava com a filha e caiu para protegê-la. Depois desse acontecimento, subiram para duas o número de pessoas que já usaram o Deltan Dallagnol como airbag. Um, a filha dele e dois, o Sérgio Moro. Nós não sabemos se o fato é verdade, pois sabemos que Deltan Dallagnol gosta de mentir a respeito de pedaladas. A deputada federal pelo PL, Caroline Detoni, alegou que a rejeição do marco temporal vai causar um derramamento de sangue nas terras indígenas. E quem vai causar sou eu, disse a deputada, que trocou o absorvente pelo Diva Cup e ainda não sabe colocar direito. Tem que fazer o... Depois de tentar acabar com o MST na CPI, agora se espera que Caroline detone as terras indígenas. A marquinha temporal tá maior pressão, tava querendo rever a legislação. Toma, 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 a terra indígena, toma, 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 toma. Esse é o agro, corta aí, queima aí, a terra vai aquecer. Tira o MST, manda os índios se fuder. O agro paga sim, destrói aqui, aqui, que eu vou pra Miami, vou pra Miami. Vídeo flagra treinamento do crime organizado na favela da Maré. Isso eu pra opinar, mas eu acho que o crime organizado devia estar treinando o exército. Presidente Lula foi submetido a uma cirurgia de quadril no final de semana, pois desde que teve que ceder a pressão e se encontrar com o presidente Zelensky, Lula havia perdido o jogo de semana. Raquel Gerasadi na Fazenda. A SBT promete processar a pioa após falas de que Bolsonaro telefonava na emissora toda vez que havia uma matéria contra ele. A emissora de Silvio Santos pede a indenização de 10 mil aviõezinhos de dinheiro. E no zap da minha tia já está correndo que Gerasadi está de colo e com o PT, já que Haddad é o ministro da Fazenda. Influencer que fez casamento de mais de 300 mil reais reclama, pois não recebeu nem 10 mil reais de volta em presentes. A gente não via ninguém fazer um investimento burro desse desde o nióbio. Amiga, festa de casamento não é investimento. Investimento é divórcio. Semana de términos entre as celebridades. Sandy e Lucas Lima se separam depois de 24 anos juntos. Questionada, Sandy revelou que ficar tomando no cu é bem diferente de sentir prazer anão. Luísa Sonza é traída por Chico Moedas e termina o relacionamento no programa de Ana Maria Braga. O nome do cara é Chico Moedas, pois ele já está acostumado a levar o troco. Em show, Luísa Sonza puxa couro fazendo a sua plateia. É Chico Moedas! Amigos de Chico se indignam e dizem que Luísa sabia muito bem que Moedas tinha duas caras. Com essa nova tendência de celebridades indo terminar relacionamento em programas de TV, a Globo vai lançar um novo programa matinal chamado Menos Você. Ei você, celebridade que acabou de se separar. Tá procurando um novo caso pra postar nas redes sociais, né? Baixe já o novo aplicativo de relacionamento feito especialmente pra você. Pra esquerda, só a celebridade da Globo. Pra direita, só da Record. E quem quiser o ator do Dumbledore, é só ir de arrasta pra cima. Com funções exclusivas para celebridades, você pode filtrar seus pretendentes pela frequência que aparecem no showkey. E pagando uma pequena tarifa mensal de R$ 299, você ainda pode desbloquear uma função única. Bloquear o Fábio Júnior. Baixe agora o aplicativo Saudade do que a gente não viveu. Agora vamos ver tatuagens que as pessoas deveriam se arrepender de ter feito. O homem que tatuou o Lula e o Bolsonaro é porque ele não conseguiu escolher, pois era uma escolha muito difícil. Tatuar o Boninho é mais seguro do que tatuar o namorado, porque o amor acaba, mas o BBB não. Flamengo, Palmeiras e Tricolor são as senhas mais usadas na internet. Pronto, agora todo mundo sabe o que o hacker de Araraquara sabia. Escócia recebe a enésima missão para encontrar o monstro do Lago Ness. Homens brancos europeus não ficavam tão motivados a lutar contra o inimigo comum das dias cruzadas e o casamento de Merga Markle e Príncipe Harry. Justin Trudeau e Zelensky aplaudem nazista no Canadá. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, se desculpou dizendo que não havia entendido o que o nazista estava falando, pois esse estava falando em ucraniano. Mas nós não entendemos as desculpas do Trudeau, pois esse estava falando em nazista. Na Grécia, um rebanho de ovelhas invadiu uma plantação e comeu mais de 300 quilos de cannabis. Em declaração, as ovelhas disseram que o Senhor é o pastor delas e nada lhes faltará. E nós temos imagens ao vivo de uma das ovelhas. Vamos conferir. Eu sou o Cordeirinho, Jesus é meu pastor. Eu sou o Senhor bendito, no Cristo me salvou. É mentira da barata, eu lancei uma perna só. Tata, 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 tata. Este foi o Carol Zócoli News, estamos testando o formato e eu gostaria muito de ouvir a sua opinião. Deixe um comentário aqui abaixo. Se inscreva nesse canal e dê like. Estamos sempre trabalhando para atendê-los, atendê-las e atendê-les. Boa semana! Boa semana!